Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma florzinha, dessa vez uma florzinha para a gente estar usando no Natal, com bastante brilho. Fita lurex de cetim. Então, vamos lá. A gente vai precisar de, para as folhinhas, fita de cetim de número 9, 3.8 cm de largura por 11,5 cm de comprimento. Serão 6 pedaços. E para as pétalas serão, será uma fita de lurex de 3.8 de largura por 8,5 cm de comprimento. Eu vou utilizar 17 pedaços. Para fazer a pétala, a gente vai dobrar aqui no meio. Dobrei no meio. Vou arredondar aqui, ó, toda a lateral. Ó, vai ficar desse jeito. Agora, a gente vai pegar um isqueiro e vai selar a lateral. Do outro lado também. Pronto, ó. Aqui a gente já tem todas as pétalas, ó. Serão primeira camada com 8 pétalas, segunda camada com 9 pétalas. E para as folhas, vou pegar aqui a minha fita, dobrar aqui no meio, ó. Lado fosco para fora, lado brilhoso para dentro. Aqui vocês vão precisar de uma pinça. Vamos posicionar aqui a pinça. Dessa forma aqui. E vamos cortar. Vou cortar essa lateral aqui. Agora, a gente sela toda a lateral. Pronto. Aqui eu abro. Aqui eu abro. Vai ficar assim. Aqui eu vou esquentar aqui essa lateral. Vou dar uma esquentadinha aqui, aí. Pronto. Vamos fazer as nossas flores agora. Para as flores, vocês já vão pegar linha e agulha. Vou pegar aqui, ó, a fita. Vou deixar o lado do lurex para dentro e vou dobrar aqui, ó. Dobrando ao meio, só que, ó. Ao meio, né? Entorta um pouquinho, ó. Viu? Vai ficar assim. Aqui a gente vai... Passar uma linha, ó. Serão seis pontos nessa parte, ó. Seis pontos. E vamos alinhavar todas as nossas pétalas dessa forma. Vthose 점 cm seAR seja a solução da água. Viu? Eu tenho mais até... Viva a chuva. Enqu 따ja. Vou deixar ozahlão da água pra você ajudar a sua nossa pétalas. Uma coisa para a leitostra. Bem, abrindoam. Vou deixar o próximo Он mesmo windows. Vê que ovo da água lá. lifeIES, móvel ensinou. Visitas assim ó mountains, do a metapa! Eu vou chegar lá. Vigo é mais indie local. Ó, terminei aqui, agora a gente vai puxar, agora a gente vai puxar, vai vir aqui na primeira pétala, ó, vamos passar aqui a agulha. Vamos ajeitar aqui a nossa flor. Ó, use um vidrinho de esmalte, ó, pra poder achar a largura aqui do meio. Olha como tá ficando. Agora, a gente vai alinhavar essas outras aqui da mesma forma. Música 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 Olha que lindo que ficou. Agora, a gente vai pegar a primeira, passar a cola aqui. Olha que bonito. Vou pegar um chatom. Esse aqui é aquele chatom de micromanta, eu coloquei ele no feltro vermelho. Olha que bonito que ela tá ficando. Aqui eu vou colocar minhas folhinhas. Peguei uma, passei cola e vou colar outra aqui, ó. Vou passar a cola aqui no outro. Vou vir aqui e vou colar aqui em cima, bem no meiozinho. Tá vendo? Vou fazer o mesmo com as outras. Música Aqui eu vou utilizar três pistilhos. Vou dobrar eles. Ó. Dobrei aqui. Passo cola aqui. E colo todos juntinho. E colo todos juntinho. Viu? Viu? Vou fazer o mesmo com essa daqui. Tchau, tchau! Tchau! E aí vocês podem colocar no bico de pato, pode colocar também numa tiara. Que eu acho que eu vou colocar na tiara. Faço um círculo de feltro. 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 Fica um espetáculo, né? Maravilhosa. Muito bonita mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí no canal. Deixa seu like no vídeo. E até o próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus.